Olá, crianças! Sejam bem-vindas a mais uma semana de aula. E vamos lá fazer nossa oração? Cinco dedos nessa mão, cinco dedos nessa outra mão. Vou juntar os meus dedinhos para fazer minha oração. Guiar-me Jesus nozinho, pelo caminho do bem, por eu ser um menino bozinho e uma menina também. Bem, abençoe papai, a mamãe, os meus irmãos, as minhas professoras, o mundo inteiro. Amém! Agora vamos cantar uma musiquinha. Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Bom dia, coleguinha, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, vocês, como vão? Legal! Bom dia, tia Nayara, como vai? Legal! Bom dia, tia Nayara, como vai? Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Bom dia, vocês, como vão? Legal! Vamos lá para nossa aula? Então, crianças, hoje a nossa primeira atividade é no nosso livro 3, certo? E vocês lembram da história que a Márcia contou sobre o Léo e o Raquinho? Pois é, hoje a nossa atividade é sobre ela. É lá na página 14 do nosso livro 3 do SAI, certo? E nela diz o seguinte, nome e data. E aqui diz, destaque as peças de material de apoio e cole as cenas retratadas na ordem, como aconteceu a história, o leão e o Raquinho. Aí a gente tem vários espaços. E lá no nosso material de apoio, no final do nosso livro, tem umas pecinhas assim, ó. Várias peças como essas farolinhas que vocês vão destacar, certo? Com cuidado. E vão montar na ordem. O que foi que aconteceu na primeira cena? O leão, ele prepara-se para devorar o ratinho. Aí você vai pegar a figura do leão querendo comer o ratinho e vão colar no livro, certo? Depois da segunda cena, o leão, ele solta o ratinho. Na terceira cena, o leão, ele é capturado pelos caçadores. Capturado e colocado em uma rede. No terceiro, o ratinho, na quarta cena, ele se prepara para roer a corda da rede que prende o leão. Na quinta cena, finalmente o ratinho, ele consegue romper as cordas da rede. E por último, é a cena do leão agradecendo ao ratinho por estar livre. E aí vocês vão montar a historinha de vocês, certo? Lá na próxima página, na página 15, nós vamos repetir nome e data. E aqui diz, escreve o nome dos personagens de uma história que você acabou de ler. Então, nós temos a palavrinha leão, certo? E a palavrinha ratinho, leão, L com E, le, e quando nós temos o ân, forma o som de ân. Então, leão, ratinho da mesma forma. O R e o A, ra, o T e o I, ti. Quando nós temos o Z, H, O, forma nho, ra, tin, nho. Muito bem. Agora diz, o que está faltando nas palavras abaixo? Complete cada uma com o que falta e depois transcreva as palavras para completados. Então, nós temos a palavrinha leão, só que o leão está faltando o tio. O tio é o acerto, certo? Então, a gente vai colocar o acerto no leão. Nós temos a palavrinha mão, que também está faltando o acerto, a gente vai colocar. A palavrinha pão, que também está faltando o acerto, a gente vai colocar. E a palavrinha cão, que também está faltando o acerto e a gente vai colocar. Aí é que diz, que animal é este? Pinho quadrado com o nome dele. Aí nós temos o peio A, pá. O peio O, tó. Pá, tó. É um papo? Não. Agora o segundo, o segundo palavrinha, vamos ler. O M e o A, má. O T e o O, tó. Má, tó. É mato? Não. Essa última palavrinha aqui, o G e o A. Gá. O T e o O, tó. Gá, tó. É um gato? Não, também. Agora nós temos o R e o A. Rá. O T e o O, tó. Rá, tó. É um gato? É um gráfico que vocês vão pintar o nomezinho do rato, ok? Agora, crianças, nós vamos para a hora da nossa novidade. A hora do projeto literário. E o tema de hoje é o elefantinho. Olha só que legal. Hoje nós vamos trabalhar sobre o foio onde o era cantinho de Vinícius de Moraes. Bom, olha só. Aqui a Tiana trouxe um quebra-cabeça para você. E o que será que essa imagem vai formar? Vamos descobrir? Olha só. Olha só. Aqui. Vou baixar um pouquinho. Aqui. Olha só a nossa imagem ganhando vida. E aqui. Formou um elefante, não foi? E olha só. Aqui nós temos o poema e a gente vai lá junto com vocês, tá? O elefantinho. Onde está esse elefantinho? Correndo pelo caminho. Assim estão desconsolados. Andas perdido, bichinho. Exce que acha o pé no espinho? Que sentes, pobre coitado? E ele respondeu. Estou com um medo danado. Encontrei um passarinho. Olha só que legal a coisa do elefantinho. Agora aqui eu tenho uma atividade para vocês. Vocês vão pegar o caderno de desenho de vocês. E vão desenhar um elefantinho. Olha só que legal. Aqui vai ensinar como é fácil desenhar um elefantinho. A gente vai desenhar um elefantinho de costas, tá bom? Aqui vai fazer assim. Um U de cabeça para baixo. Olha só. Um U. Aí puxa dois tracinhos. E agora faz outro U menorzinho. Olha só. Faz o rabinho do elefantinho. Faz o coraçãozinho. A cabecinha. Agora vamos fazer as orelhinhas. Olha só o nosso elefantinho ganhando vida. As duas tracinhas. Vamos fazer um uinho porque ele está de lado. Agora o que está faltando nesse elefantinho? A tromba. Então vamos fazer a tromba. A tromba do elefantinho. Olha só que legal. E aqui está o nosso elefantinho. Vocês vão desenhar o elefantinho. O caderno de desenho de vocês. Colorindo e dar foto para a Tia Né. Certo? Tchau crianças. E até a próxima aula.